A gente está fazendo um campeonato de passar roupas. Na realidade, durante um minuto, a gente vai ver quem passa melhor uma camiseta. O vencedor vai ganhar aqui uns brindes que a gente disponibiliza. A gente criou um plano de assinatura de passar roupas e conecta de um lado quem quer a sua roupa passada com quem quer ganhar dinheiro aí nesse segmento. É difícil passar roupa, mas a gente ensina, a gente tem um treinamento bem completo. A gente ensina desde conhecer tecidos, tipo de peças, e a gente também trabalha com ferro, que é um ferro inteligente. Ele identifica o tipo de tecido, ajusta a temperatura correta e ele não queima a roupa. Então isso ajuda muito os nossos franqueados e também gera muita produtividade aí no trabalho. Um formato de micro franquia, onde a pessoa pode operar em casa um negócio de passar roupas. Basicamente, existe um aplicativo onde o cliente acessa, escolhe um dos planos disponíveis, contrata o serviço. O franqueado vai até a casa desse cliente, busca a roupa dele já lavada e entrega passada. O franqueado presta esse serviço toda semana e ganha uma vez por mês através de um serviço de mensalidade recorrente. Essa atividade, basicamente, é para a gente mostrar a dificuldade que é executar esse serviço e, por outro lado, mostrar também que quem tem interesse em executar esse serviço é uma pessoa que consegue ganhar dinheiro junto com a marca Ombro também. Dois, um, valeu! Dois, dois, dois!